Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, tá rápido, então você tá piscando, já sabe irmão, tá gravando? Tá piscando irmão Peraí que eu vou ver, o bagulho tá doido aqui Tá tiozão, então você tá piscando, já sabe maluco, tá gravando Já tamo nós aqui na correria das entregas É tiozão, você tá no canal Barbeiragem de Poço de Caldas, isso aqui é um canal Que registra a rotina de trânsito e das entregas de um motoboy, motofilmador, é nóis O bagulho tá meio doido hoje, viu mano Eu tô precisando comprar um, já pedi até né, umas baterias reservas Pra deixar a câmera ligada direto, porque hoje eu perdi vários fragrantes Inclusive um rachinha com a viatura da polícia, malandro Rachinha com a viatura da polícia tiozão Eu tenho que fazer uma entrega no 3015 Tio, aqui da João Pinheiro 3015 Queria mandar um salve especial aí pro Gustavo O Gustavo é o cara lá do... É o encarregado da... É o pessoal do asfalto lá da prefeitura Ai caramba 3015, eu já fiz a entrega no 3015 Mas eu não lembro com onde que é É aqui? Não 3015 desse lado, do outro lado 3015, tiozão Acho que é nesse quarteirão aqui, vamos ver 3015 Ah, ali, eu não tinha feito entrega aqui ainda não, tio É aqui, maluco Chegou Chegou a pizza Daqui nós vamos lá do... Condomínio Campo da Cachoeira Na rua Patativa É aqui, eu não tinha feito entrega aqui ainda não, na rua Amém? Agora, eu não tinha feito 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 O que eu preciso é Eu estou deixando o antepidão O interior do silêncio da terra Eu estou grita-lhe A luz Onde você está agora? 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 o cachorro chato então pessoal é o salve aí para o Gustavo né meu pessoal lá do asfalto ele encarregado o pessoal do asfalto lá da prefeitura asfalto asfalto de piche né assalto não beleza pessoal então é isso aí agora vamos lá para o Campo da Cachoeira chegando lá eu não vou poder filmar porque lá a segurança é violenta né cara lá não pode fazer filmagem mandar um salve para o RG Bull que hoje nós trocamos ideia José Nildo Moto Filmador também sumido tiozão mano José Nildo foi embora lá para Primavera eu chamo ele no WhatsApp ele nem me responde mano o que que será que tá rolando tiozão tá com raiva de mim meu José Nildo tu tá com raiva de mim eu mandar uma força aí para o Rodrigo Pett Rodrigo Pett meu irmãozinho tá de canal novo é o terceiro canal que ele abre ele pode ele pode abrir 10 eu vou sempre dar uma força para ele dar uma moral porque o cara a gente boa demais e tem também o então você quer se inscrever no canal do Rodrigo é só entrar aí na descrição do vídeo tá aí mano tem também meu irmãozinho Neko tem o apelido de Neko é o Wellington o nome dele também tá de canal aí comprou uma câmera tiozão um salve para você e para todos aí do Gasparzinho MotoTaxi pessoal do Gasparzinho fiz muita amizade lá com o pessoal do Gasparzinho só pela internet só pelo canal do YouTube tiozão é meu irmão a moto me trouxe muitos amigos e algumas quedas né essa semana eu caí velho tô com o corpo todo dolorido tiozão ainda bem que não foi nada grave a gente dá risada que não foi nada grave foi um tombo carro da chuvaベsta idiota maluco é tiozão a carreta cober carga e here já aqui ó aqui a uma indústria né e acabei fazendo a propaganda da cober carga aí velho diz não tão pagando nada não e agora é da indústria aqui eu não vou fazer a propaganda não que os caras São 폰 de rico malandre entendi o podre podre mesmo mas é uma indústria famosa o que que é isso na contramão tiozão motoqueiro ele entrou na contramão tio aqui é uma área de carga e descarga eles estão estacionando aí os caminhoneiros aí, os amigos caminhoneiros ó, é nego é nego fazendo manobra de carro manobra de lá, é, o cara é bom maluco, ó onde ele tá fazendo a baliza, irmão? é, põe o calça agora aí você não vai descer o bagulho aí, cara ali é uma área de descarga aqui tem um condomínio chique pra caramba, irmão vou ter que desligar a câmera porque os caras são embaçados é o condomínio campo da cachoeira, tio vai que peste, rapaz tamanho de buraco, irmão o pessoal que mora aqui no campo da cachoeira, mano, pede pra dar um asfalto asfaltado aí pede pro prefeito Sérgio Azevedo pra dar uma asfaltada aí, tiozão tá feia a coisa haha, maluco vamos desligar a câmera pros seguranças não embaçarem, né, tiozão que aqui o bagulho é doido vai que tem alguém aí no campo da cachoeira que acompanha o canal Barbeirá de Pós-de-Calda aí ferrou tudo, irmão não deixa mais eu entrar é nóis glória a Deus pela sua vida mais um dia que o Senhor criou pra abençoar a tua vida pra manifestar o amor dEle o poder dEle a salvação dEle sobre a sua vida esse texto aqui de Paulo carta que ele escreveu aos Romanos no capítulo 1, verso 16, 17 é muito bacana porque ele fala assim porque eu não me envergonho do Evangelho ele não tá falando da religião evangélica mas ele tá falando eu não me envergonho do Evangelho e o que que é o Evangelho? porque é o poder de Deus pra salvação de todo aquele que nele crê então o Evangelho é o poder de Deus é a manifestação do amor de Deus pra salvação às vezes eu vou ser sincero eu me envergonho de algumas coisas que alguns pastores ou líderes evangélicos falam porque estão completamente fora do Evangelho às vezes estão fora da palavra de Deus como um todo às vezes tem muito mais lei de Moisés do que Evangelho nós precisamos entender uma coisa vivemos agora, mudou 2018 já faz 2018 anos depois de Cristo depois que Cristo morreu e ressuscitou em favor das nossas vidas o Evangelho são as boas notícias o Evangelho significa o seguinte Marcelo, aquilo que você não dava conta de fazer que era cumprir a lei pra ser aceito ou justificado diante de Deus através das suas obras da sua obediência Jesus fez por você esse é o Evangelho são notícias boas não é mais aquilo que você precisa fazer pra Deus mas é aquilo que Deus fez através de Cristo em favor da sua vida esse é o Evangelho por isso que significa boas novas boas notícias por isso que Paulo fala eu não me envergonho do Evangelho porque o Evangelho é o poder de Deus pra salvação de todo aquele que nele crê primeiro do judeu assim como do grego visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho a justiça de Deus não se revela na lei de Moisés a justiça de Deus não se revela em cumprir os mandamentos mas a justiça de Deus se revela no Evangelho ou seja, Jesus foi acusado e condenado e morto injustamente em favor da minha vida a justiça foi satisfeita em Cristo Jesus em favor da minha vida visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho uma justiça que do princípio ao fim é pela fé a minha fé, a minha certeza daquilo que Jesus fez não uma justiça realizada em favor baseada nas minhas obras mas uma justiça a justiça de Deus que eu recebo pela fé uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito o justo, aquele que se tornou justo aquele que foi justificado viverá pela fé ele não vive das suas obras mas ele vive da fé, da certeza daquilo que ele acredita naquilo que Cristo fez em favor da vida dele por isso que Paulo fala eu não me envergonho do Evangelho eu falo pra você eu não me envergonho do Evangelho aliás, eu amo o Evangelho eu amo o que Cristo fez eu procuro viver daquilo que Cristo fez em favor da minha vida eu procuro entender cada dia mais o que Cristo fez em favor da minha vida eu procuro me beneficiar do que Cristo fez e não ser beneficiado daquilo que eu faço amém? entenda isso receba isso na sua vida sua vida vai ficar melhor você vai ter prazer com o Senhor amém?